A Agência Catedral, uma homenagem ao principal cartão postal da cidade, chega para descentralizar o atendimento do Banco do Brasil aos seus clientes, que hoje ultrapassa os 30 mil que possuem conta bancária. Com padrão nacional de atendimento, o novo prédio traz uma novidade, o sistema biométrico, através da digital do dedo indicador, que permite saques e consultas sem a utilização do cartão magnético. Além disso, contará com cinco funcionários, seis terminais eletrônicos, sendo quatro para saque e outros serviços e dois para depósitos e cheques. A inauguração contou com a presença de autoridades e clientes diversos. O gerente da agência, Éder Correia, é natural de Cruzeiro do Sul. Com 29 anos de serviço bancário, ele destaca a importância da agência para o município. Graças ao nosso bom Deus, nós conseguimos inaugurar mais essa agência do Banco do Brasil, aqui no município, no nosso município. É um orgulho para todos nós, a gente ter mais esse meio de facilidade e praticidade para os nossos clientes. E como o nosso superintendente, ou o nosso convidado pelo superintendente falou, são terminais altamente competitivos, de alta tecnologia, e que só vão trazer maior comodidade e facilidade para os nossos clientes e usuários. Um motivo de grande orgulho para nós, Cruzeirense, está sendo inaugurado aqui na nossa cidade, a segunda agência do Banco do Brasil. Isso demonstra a importância que tem Cruzeiro do Sul no desenvolvimento, na economia do nosso estado. Eu acho que os cruzeirenses estão de parabéns. Sabemos que a perfeição jamais chegaremos, mas que eu acho que vai melhorar muito, vai. Parabéns aos cruzeirenses e obrigada ao Banco do Brasil. Muito importante essa agência aqui, para ajudar. Muitas vezes a agência é só uma, é muito pouca, né? Para a vida do Cruzeirense aqui agora, para quem não tem condução. Agora tem uma agência aqui bem pertinho. Então essa agência veio a calhar mesmo, um tempo bom, para que todos os clientes, como eu que sou cliente há muito tempo, acho que 14 anos que eu sou cliente aqui do Banco do Brasil, e gostei muito da ideia de ter outra agência aqui pertinho, no centro da cidade. A família do novo gerente se fez presente à inauguração. É uma alegria para todos nós cruzeirenses, né? Essa realização de um sonho que eu dizia há pouco, não é o sonho do meu irmão, é o sonho de toda a comunidade Cruzeiro do Sul, de modo muito especial da nossa família. Depois de 73 anos de fundação aqui no Vale do Juruá, Cruzeiro do Sul ganha a sua segunda agência, que funcionará em caráter negociável, com atendimento a pessoas físicas e jurídicas. Inicialmente a gente não vai trabalhar com atendimento de caixa mesmo, para processamento de papéis, o caixa aqui é exclusivo para tratamento de envelopes, processamento de envelopes que as pessoas depositam na máquina, porque a agência é pequena ainda, né? A tendência é que com o decorrer do tempo ela vai crescendo, e aí sim a gente vai ampliando o nosso atendimento. Obrigado. Obrigado.